Falei moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E no vídeo de hoje você vai conferir algumas novidades que saíram nesses últimos dias Que você precisa saber sobre o eFootball 2025 São novidades realmente muito interessantes que com certeza vai atiçar ainda mais a sua experiência Por esse novo jogo da Konami ou se você não estava nada animado assim como creio eu Que a maioria dos fãs de futebol talvez comece a mudar essa situação Porque tivemos algumas novidades bem legais que foram disponibilizadas nesses últimos dias Que com certeza vocês vão curtir pra caramba Então lembrando rapaziada nesse vídeo de vídeo clica no gostei aqui abaixo Clica no like que com certeza ajuda demais na divulgação do vídeo Ajuda a atingir o maior número de pessoas possíveis né cara Então não perde tempo Clica no gostei e também se inscreve aqui no canal tá cara Se inscreve no canal porque só aqui você vai conferir todas as novidades Do novo eFootball, do novo UFL, EAFC Tudo você vai acompanhar aqui no canal Então não perde tempo né meu amigo Se inscreve aí abaixo que com certeza vai valer muito a pena E vamos que vamos, vamos falar pra vocês o que temos pra tratar no assunto de hoje Porque temos algumas novidades bem legais tá cara Bem legais que saíram nesses últimos dias acerca do eFootball 2025 Que com certeza já tinha deixado a maior parte das pessoas muito desanimadas Mas eu acho que com essas novidades vai fazer sim a galera atiçar um pouco mais essa vontade Por pelo menos testar e experimentar essa nova versão que a Konami está preparando e desenvolvendo Para nós estarmos recebendo em breve tá cara Então lembrando aí, antes de eu falar pra vocês aí mais detalhes Se você quer jogar esse jogo que você está vendo de fundo O PES 2021 com o grande patch de 2024 Com todas as novas faces, todos os times atualizados, licenciados Eu estarei disponibilizando aqui na descrição O link pra você tanto que joga nos consoles tá cara Vocês estarem indo pelo option file E pra você que também joga no PC Se você quer jogar o PES 2021 Dá uma olhada aqui no patch do Gogos Que também estará aqui na descrição Pra vocês jogarem o PES 2021 com mais de 15 mil novas faces atualizadas Com mais de 800 novos estádios Com mais de 120, com mais de 180 né cara Treinadores, mais de 20 narradores Lá no patch de tempo tá mano Com certeza você vai sim baixar e vai curtir Vai se divertir e vai jogar uma Master League Como ela tem que ser né rapaziada 100% fidelizada E agora sim nós temos que começar a nos preparar Para o E-Football 2025 E como eu já tinha adiantado pra vocês Nesse mês de maio para o início do mês de junho Começará a pipocar as primeiras novidades E temos já algumas oficiais pra tratarmos nesse vídeo aqui hoje Já que a grande e última atualização do E-Football 2024 Já saiu nos últimos meses Ainda receberemos alguma nos próximos dias Pelo menos pra estarmos recebendo a Eurocopa genérica né cara Mas não espere grandes conteúdos Porque de fato os grandes conteúdos estão sendo reservados para o E-Football 2025 Tá rapaziada E primeiramente vamos começar a tratar de um assunto bem legal Que diz um pouquinho sobre uma melhoria Uma novidade na real Que já era pra estar no jogo E que foi confirmada chegar no E-Football 2025 Creio eu que pelo menos já de cara no seu lançamento Tá rapaziada Que é sobre o Crossplay O Crossplay como vocês sabem É uma novidade que foi anunciada desde o E-Football 2022 E eu já tinha adiantado pra vocês já de alguns vídeos Que ela deve sim chegar no E-Football 2025 Que é sim aquele modo Onde vai fazer todas as pessoas Permitirem jogar entre si né cara Tanto a galera do PC Como a galera dos consoles E até quem sabe a galera do mobile Porque essa era a grande dúvida Se a Konami iria manter para o E-Football 2025 ou não Essa proposta inicial Que era fazer a galera do mobile Jogar com a galera do console Com a galera do PC E a Konami hoje liberou uma nota oficial Pra falar sobre essa grande novidade Sobre a Crossplay E explicar um pouquinho como é que ela vai funcionar No E-Football 2025 E eu vou ler aqui com vocês Pra nós entendermos melhor Como será trabalhado o Crossplay Dentro desse novo jogo O que diz um pouquinho sobre É a Konami fala sobre o futuro Da divisão Digital Entertainment Que fala que além da jogabilidade Que será baseada nos recursos Do próprio dispositivo Ou seja, no dispositivo que você estará Utilizando pra jogar E também, no dispositivo que você estará Enfrentando o seu adversário Estamos promovendo O desenvolvimento multiplataforma Para que os usuários possam Desfrutar de conteúdo Além dos limites de vários dispositivos Ou seja, eles estão trabalhando Para que as pessoas conseguem sim Conseguirem atingir ainda mais Do que cada dispositivo Que você pelo menos será utilizado Oferece né rapaziada Então pelo que eu entendi Pelo que foi dito né cara Nessa pequena nota Que fala sobre o Crossplay No E-Football 2025 É que aparentemente Eles vão sim manter Essa interatividade Da galera dos consoles Do PC E também dos mobiles Tá cara Isso me deixa muito preocupado Mas lembrando Ainda não temos certeza Tá rapaziada Essa nota que eu acabei de ler Pra vocês Pelo menos me fez entender isso Se você entendeu Alguma coisa diferente Deixa aqui nos comentários E antes da gente falar Sobre conteúdos exclusivos Para o futebol brasileiro Que receberemos No E-Football 2025 Eu vou ler um pouquinho Sobre os pontos Que a Konami mais Tá dando atenção É no que diz a proposta Sobre jogabilidade Esse tipo de coisa Para o E-Football 2025 Coisas que estão sendo Muito bem trabalhadas Pela Konami E podemos esperar Uma grande melhora Já na nova versão E basicamente Pontos que vão sim Atender as expectativas Dos fãs Para o E-Football 2025 Diz sobre Uma revolução nos gráficos Especialmente Para a galera Da nova geração E também do PC Já que tem Um certo rumor Que até que já foi desmentido Por algumas fontes Mas tem essa especulação De estar chegando Com o Unreal Engine 5 Coisa que eu até então Não acredito Mas creio eu sim Que deve ter Alguma melhoria gráfica Que seja bem interessante Diz também Que terá uma evolução No campo da física E também animações Na jogabilidade Que eu sempre falei Para vocês A importância De um jogo ter Essa melhoria na física Não só de futebol Mas em qualquer estilo De qualquer categoria Físicamente é um dos pontos Mais importantes Que causa sim Um certo realismo Modernização dos menus Que desde que o E-Football saiu Essa modernização Não acontece Eu espero muito também Que a Konami trabalhe E faça os menus Bem mais bonitos No E-Football 2025 Que ainda assim Se mostram com aparência De mobile E finalmente Liberando todos Os modos Offline Que para mim Esse é o grande ponto Que vai ganhar Um grande ponto Com os fãs Dos offline Que é sim também Principalmente sobre A Master League Tá rapaziada A Master League Que eu já tinha confirmado Para vocês Que vai chegar No E-Football 2025 Agora podemos falar Com vocês um pouco Mais de certeza Que vai sim chegar Só que a tendência Como eu trouxe para vocês No vídeo da semana passada É que chega através De alguma atualização De alguma primeira DLC Após o lançamento Do jogo O DLC é essa Que deve ser paga Tá rapaziada E agora vamos falar Sobre conteúdos Para o futebol brasileiro Que foi sim confirmado Do dia de hoje Tá cara Do dia de hoje O de ontem Contê-los para o campeonato brasileiro Que como eu já tinha confirmado Para vocês Que chegaríamos A equipe do Palmeiras Rapaziada A equipe do Palmeiras Foi confirmada sim Porque o próprio Durandil Já tinha trazido Essa informação em primeira mão Que já tinha tido Esse acerto Entre Konami E o Palmeiras Só que até então Nós não sabíamos Quando é que esse contrato Era vigente Então nós já tínhamos Trazido para vocês Que pela equipe Já estar aparente 100% licenciada Já na base de dados Do jogo Nós pensávamos Que já iria chegar Através de alguma atualização Mas não rapaziada Tivemos a confirmação Que o contrato Entre Palmeiras e Konami Começará a valer A partir do eFootball 2025 Então sim A partir da próxima versão Receberemos o Palmeiras Isso é confirmado Tá rapaziada Nós sabíamos sim Que tinha esse acerto Só não sabíamos Quando é que ele ia começar a valer Só que sim Viu a confirmação ontem Que o contrato Entre Palmeiras e Konami Só começa a valer A partir do eFootball 2025 Tá rapaziada Então a partir de 2025 Pelo menos dessa nova versão O Palmeiras estará 100% licenciado E outra informação Que foi disponibilizada Em primeira mão Pelo Renan Galvani É que as equipes brasileiras Receberão as suas atualizações Ou seja No mercado Que rolou no começo do ano Tá rapaziada Que ainda não tiveram Essas atualizações de elenco Foi confirmado também Chegar apenas No eFootball 2025 Tá rapaziada No eFootball 2025 Também receberá Atualização de elencos Dos times brasileiros Isso eu posso garantir Também cravar pra vocês Foi a informação que saiu Pelo Renan Galvani Por outras fontes também E eu não só me refiro A conteúdos de atualização Dos elencos brasileiros Mas também Alguns times que estão genéricos Como é o caso do Flamengo E até do São Paulo Se eu não me engano É que estão genéricos Até então Irão ficar licenciados A partir também Do eFootball 2025 Tá rapaziada Era um conteúdo Que pra mim Já devia ter chegado Porque já começou Inclusive o Brasil Não competição essa Na qual Era licenciada Dentro do eFootball Mas Aparentemente É um conteúdo Que a economia Começou a trabalhar E só vai disponibilizar Apenas No 2025 E é claro Um outro estádio brasileiro Que chegará na próxima versão Também 100% confirmado É o Maracanã Tá rapaziada O Maracanã É um estádio Que sumiu desde o PES Tá cara Desde o PES Não temos o Maracanã mais E foi confirmado sim Que receberemos o Maracanã Também No eFootball 2025 Tá rapaziada Então é um conteúdo Bem legal Que está também confirmado Chegar na próxima versão Do jogo E só nos resta Aguardar realmente A Konami Mover os pauzinhos Para conseguir disponibilizar Todos esses E muitos outros conteúdos Que com certeza Receberemos acesso E mais detalhes Nos próximos dias Rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Bem completado Com muitas novidades Do eFootball 2025 Então não esquece De deixar o seu like De se inscrever no canal Para não perder Absolutamente Nenhuma informação Eu ficando por aqui Até a próxima E falou Ooooooo Amém.